Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANUELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo. Galera, dessa vez estamos aqui mais um sábado com mais um episódio do Elba Responde. Vocês deram bastante like no primeiro e no segundo episódio, então eu tenho certeza que esse não será diferente. Já chega aqui, já arrebenta o joinha, já clica no gostei porque vocês sempre estão me motivando a trazer mais vídeos desse estilo aqui para o canal. Vocês curtiram pra caramba os episódios passados, então vamos lá, já arrebenta o like aqui no começo do vídeo também. Se você é novo, seja muito bem-vindo e se inscreve aqui abaixo. Vocês irão conferir aqui no meu canal todas as informações e novidades de tudo que sairão nas próximas semanas de PES e FIFA 21. Então se você quer saber todas as informações, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. E vamos sempre ter tempo, bora para o vídeo. Bom pessoal, essa semana foi meio corrida para mim, então eu falei para vocês que faria um post atualizado no meu Instagram pedindo novas perguntas para vocês, mas eu acabei esquecendo, né cara? Acabei esquecendo, então por esse vídeo eu vou utilizar ainda assim as perguntas que vocês me mandaram lá no meu primeiro post, que eu fiz lá no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube. Que de lá tiveram mais de 200 perguntas, então hoje eu selecionei bastante para nós não perdermos nenhuma pergunta boa. Então se você não apareceu ainda, você pode aparecer no vídeo de hoje. E vai lá e me segue no meu Instagram, porque nessa semana, sem falta, eu não irei esquecer, eu irei fazer uma publicação lá pedindo novas perguntas atualizadas para vocês. Então pense uma pergunta bem bacana, que você pode sentir sua dúvida esclarecida por mim já no próximo episódio, sábado que vem. E vamos aqui sem perder tempo, como eu falei para vocês, eu selecionei muitas perguntas, então não vamos perder tempo, cara. Vamos aqui logo para a primeira pergunta, pessoal, que eu selecionei tanto do Instagram quanto do Face, tanto do YouTube. Que a primeira pergunta partiu do Tiago Carvalho, que disse se o PS 2021 virá para o PlayStation 4, com atualizações e tudo mais, ou só no PlayStation 5 terá atualizações mais recentes? Bom, sinceramente, eu não sei ao que ele se referiu, se ele se referiu apenas às atualizações dos times, ou dos uniformes, ou em quesito de jogabilidade gráfica, como contém todos os anos. Mas eu vou me especificar em cada um desses pontos de forma bem resumida. É claro que transferências e novos uniformes isso conterá, pessoal. O jogo, normalmente, quando ele é lançado anualmente, ele vem meio desatualizado. E logo no Day One Update, que é a DLC 1.0, que costuma sair logo no primeiro dia em que o jogo é lançado, a Konami já corrige todos esses outros pontos que ainda assim estão pendentes. Então, o jogo pode vir desatualizado, mas logo no dia do lançamento oficial, ele será assim devidamente atualizado. Em quesito de jogabilidade, gráficos e tudo mais, eu diria para vocês, pessoal, que o PS 2021 será um PS 2020 atualizado, né, pessoal? Porque, além de ser um Season Update, como realmente ele será assim, pessoal, e também, vamos dizer, que o mesmo motor gráfico será mantido. Então, será mantido a própria Fox Engine, não terá um novo motor gráfico, que terá, assim, uma nova cara ao jogo. Então, sim, será basicamente o PS 2020 com algumas modificações. Realmente, por ser uma atualização, isso realmente mostra ainda mais que o Season Update será, de fato, uma atualização para o PS 2020 sem grandes modificações, como costuma acontecer anualmente. E ele perguntou, sim, se será mudança apenas para o PS 5 ou para o PS 4. E essa é uma ótima notícia para você que está pensando em comprar o PS 5 para jogar o PS e não tem dinheiro. Porque o PS 2021 será a mesma versão para as duas plataformas. A Konami, como vocês viram, diferentemente da EA Sports, não está trabalhando em uma versão à parte para lançar para a nova geração e uma versão um pouco mais limitada para a antiga. Não, eles estão trabalhando em apenas uma versão do PS para, quem sabe, lançar tanto para a nova quanto para a antiga geração. Então, o jogo para o PS 5 e o PS 4 não terá grandes modificações de uma versão à outra. Então, sim, pessoal, vamos dizer que o PS 2021 terá muitas poucas melhorias, tanto em quesito PS 4 e PS 5. Então, o jogo será basicamente o mesmo para as duas plataformas. E a próxima pergunta, pessoal, eu peguei também do Facebook, que foi sim feita... Essa foi do Instagram, pessoal, que foi feita pelo Felipe Martins 1201, que diz o seguinte. Manoel, eu sempre tive essa dúvida sobre o PS, porque no Bombapet, que era um jogo antigo, e o jogador, ele se lesionava, mostrava, sim, ele saindo de campos machucados, e no PS atual não mostra. Bom, pessoal, isso não se limita apenas ao Bombapet. Bombapet, como vocês sabem, é feita, sim, por cima do PS 6, que é um PS antigo, principalmente os Bombapets de PlayStation 2, mas até, vamos dizer que o começo da geração Xbox 360 e o PlayStation 3 ainda assim tinha esse recurso. Não só essa animação em específico, como ele disse, mas muitas outras animações foram retiradas logo quando a Vox Engine foi introduzida ao game, né, pessoal? Então, vocês bem se recordam que o PS 2014, em relação ao PS 2013, basicamente tirou tudo que tinha de bom no jogo, né, pessoal? Todas aquelas animações muito bacanas que tínhamos ocorrendo em tempo real, todas elas foram retiradas, pessoal. Então, essa pergunta não daria nem tanto trabalho para responder. Realmente é tudo devido à Vox Engine, né, pessoal? Muito diferentemente da EA Sports, a Vox Engine não dá a liberdade para a Konami conseguir introduzir cenas em tempo real, como acontece no FIFA. O jogador só viu uma falta, ele vai lá e posiciona a bola, exatamente onde ele sofreu a falta. O goleiro vai lá, pega a bola, lá com os gandulas, posiciona para cobrar o tiro de meta, tanto nas substituições, em todas as outras animações. Tem animação para tudo no FIFA, né, cara? Muito diferentemente do PS. Todas as animações do PS são prontas, já são padrões, já são pré-introduzidas, né, pessoal? Como são, sim, a da substituição, mano, é pronta já, então não dá muito trabalho para ser feito. As animações do jogador e do treinador, quando ele erra ou faz um gol, então isso não dá muito trabalho, né, pessoal? Então, todas essas animações não são tempo real, são animações prontas que vão aparecendo no decorrer da partida. Então, vamos dizer que esse recurso que não tem disponível no PS o PS tira muito a imersão e a animação de poder, sim, vamos dizer que retratar uma partida de futebol, porque só gameplay, gameplay o tempo todo enjoa um pouco, né, cara? Seria legal nós termos umas cutscenes de vez em quando, em tempo real, ocorrendo quando o jogador sofre uma falta ou quando o jogador vai cobrar uma falta, então isso é bem chato, né, pessoal? Tanto sem falar que no PS, atualmente, não tem a animação dele ir lá e saindo na maca como tinha nos PS antigos, né, pessoal? Que via os paramédicos, colocavam o jogador na maca e tiravam ele. Não, no PS o jogador se machuca, mostra uma animação bem genérica dele lá, sentindo dores, e já corta pra hora que você vai cobrar a falta e mostra lá uma mensagem na tela falando que tal jogador está em tratamento. Então isso realmente deixa o jogo bem genérico e não dá uma identidade maior ao jogo. Então acreditamos, sim, que quando o novo motor gráfico foi introduzido, tanto essas como outras animações serão colocadas de volta ao game. E pergunta, a próxima, pessoal, surgiu do Isla Santana, que diz a segunda pergunta, que ele deixou três perguntas, eu selecionei essa segunda que foi a que eu achei mais legal, que diz, é o porquê que a Korami nunca colocou uma gameplay mais rica igual do FIFA? Se o FIFA tivesse os gráficos que nem o do PS seria um jogo 100% realista. Isso, eu acho que é um complemento 100% do que eu acabei de falar pra vocês, né, pessoal? Eu só selecionei essa pergunta porque eu acho que ela complementa o que eu quis dizer na pergunta anterior, que sim, velho, é sim, a gameplay do FIFA é mais rica em detalhes, realmente devido às cutscenes, né, pessoal? As cutscenes fazem a gameplay ser bem mais rica e bem mais real, né, pessoal? Por isso que ele tem essa impressão que se tivesse os gráficos do PS, o jogo seria bem mais real. Então, realmente, o que que tem de diferente do PS pro FIFA em quesito gameplay? Cada um tem o seu conceito de jogabilidade bem definido, então isso não deve se levar em consideração, porque a Korami adota um título de gameplay, aí a Esportes é outro completamente diferente. Então, não dá pra falar que o PS tem que ser igual ao FIFA, não. O PS tem um conceito diferente do FIFA. Cada um trabalha com o que acha melhor, com o público que acha melhor. Então, realmente, ele tem essa impressão devido às cutscenes que rolam no decorrer da partida que não tem no PS, né, pessoal? Então, se isso tivesse no PS, a gameplay do PS iria ficar bem mais real do que já é atualmente. A próxima pergunta surgiu do Nicolas Souza, que diz, Elba, se você tivesse que montar um jogo perfeito, o que você iria pegar do PS, do FIFA, e se você quiser também do FIFA Manager para montar o seu jogo perfeito? Salve, obrigado por me deixar antenado por todas as novidades. Salve pro Nicolas Souza, muito obrigado pela moral. E aí, a pergunta dele é, o que que eu pegaria de cada jogo pra tirar um jogo perfeito? É claro, obviamente, isso não tem dúvida, os gráficos do PS, que na minha opinião, dão um baile nos gráficos, mas é claro que os gráficos do PS, isso é inquestionável, acho que o cara pode ser o maior fanboy do mundo pra concordar se os gráficos do PS são melhores do que o do FIFA atualmente. Então, os gráficos do PS podem ser pegados, e agora pegar em quesito de jogabilidade e tudo mais, é claro que as cutscenes em tempo real também do FIFA iriam pegar, os modos do FIFA iriam pegar os modos do FIFA, porque na minha opinião são bem melhores do que o do PS, cara, os modos do FIFA é inquestionável, né, pessoal? O modo carreira do FIFA é muito mais rico do que Master League, Ultimate Team também é muito mais rico que My Club, sem falar do modo jogador, inclusive o modo volta e o modo The Journey também são bem mais rico que o modo Roma Estrelato. Então, os modos do FIFA com os gráficos do PS, e a jogabilidade realmente é que tá uma balanceada pegar um pouquinho do PS e um pouquinho do FIFA, né, pessoal? As movimentações do PS eu acho mais legal e tudo mais, mas eu acho que o FIFA é um jogo mais equilibrado, não é tão robotizado, então, se tivesse todos esses pontos em um jogo só, o jogo iria ficar perfeito. Então, vem comigo, o Konami quer sucesso. E a próxima pergunta é do David Lucas, que diz o que esperar do novo Boturgaco que vai vir no PS? Essa pergunta eu não vou responder porque eu já respondi no episódio passado, né, pessoal? Mas ele diz o seguinte, pode vir um novo Roma Estrelato bem mais recheado como o modo história lá The Journey? Pô, pessoal, o Roma Estrelato bem mais recheado lá The Journey, na minha opinião, foi o que tivemos no PS 2013 e no PS 2012, né, pessoal? Lá era tipo o modo história do PS, né, pessoal? Lá tinha muitas coisas. Lá tinha contas que vocês pagavam, lá tinha treinamento, lá tinha coisas que vocês compravam para aprimorar os seus treinamentos, tinha cenas com o seu empresário, e lá tinha tudo, cara. Lá vocês podiam escolher até a sua equipe de paramédicos e tudo mais, mas ela tinha tudo, velho. Ela tinha tudo, então, na minha opinião, eles deviam fazer o que fizeram lá em 2013. Não precisa introduzir modo história nem nada, é só incluir, sim, um Roma Estrelato bem mais rico, né, pessoal? E eu acho que isso pode ser feito a partir do PS 2022, porque como vocês sabem, eles anunciaram que fariam, sim, um projeto de três anos para reintroduzir, reformular para o completo a Master League. Então, eu acredito que logo após eles terminarem esse projeto, eles irão sim dar atenção para o Roma Estrelato porque é o único modo capado do game. Eles deram sempre novidades para o My Club e também para a Master League. Então, a Roma Estrelato está esquecido. Eles não pensam, sim, em tirar o Roma Estrelato do game. Então, a partir do PS 2022, que será assim, já quando eles irão focar 100% na nova geração, eles irão sim introduzir muitas novidades no Roma Estrelato. Isso eu posso garantir para vocês, pessoal. E a próxima pergunta, pessoal, surgiu da Cynthia Santos que diz, eu tenho duas perguntas. A primeira é, você vai ter Bundesliga no PS 2021. Eu vou responder rápido e prático que o próprio presidente da Bundesliga, pessoal, alguns anos atrás, ele disse, sim, que ele vê com muitos bons olhos aparecer tanto em PS quanto em FIFA. Então, será que vai aparecer no ano de 2021? Pô, pessoal, infelizmente não. Isso não vai acontecer porque, mesmo que ele queira aparecer nos dois games, ele ainda tem contrato com a EA Sports duradouro até o ano de 2021. Então, no FIFA 21, isso não vai acontecer. Ele irá sim continuar exclusivo do FIFA e irão virar no PS, pessoal. Apesar dele ver com muito bons olhos querer sim aparecer nos dois games, ainda sim tem esse contrato que deve sim ser cumprido. E esse contrato, possivelmente, será encerrado, será assim, vamos dizer que vencido no ano que vem. Então, talvez no PS 2022 ela possa estar aparecendo, né, pessoal? Se eles ainda se manterem essa mentalidade de aparecer nos dois games, eles irão se optar por negociar com as duas franquias. E também pergunta se vai ter os novos uniformes do Barça no PS 2021, pessoal, que são esses uniformes que estão aparecendo aí na tela, que são belos uniformes, né, pessoal, que já foram, inclusive, vazados, não foram anunciados oficialmente, mas todos sabemos que serão esses novos uniformes prosseguidos para o próximo ano. E é claro que terá, isso não preciso nem esclarecer aqui pra vocês, é claro que terá os novos uniformes do Barça, tanto do Real Madrid, Real Madrid não, porque estará genérico, mas terá os novos uniformes do PSG, do Manchester United, do Bayern, então terá todos os uniformes das novas equipes, né, pessoal, isso sempre acontece, todos os anos eles renovam os novos uniformes das equipes parceiras e isso irá acontecer também esse ano, então podem esperar todos esses novos uniformes, menos as equipes genéricas, né, porque isso, infelizmente, mostra que o processo irá genérico, a não ser que você inclua um option file, aí sim terá os novos uniformes do Real Madrid. A penúltima pergunta partiu do Carlos Henrique, que disse se vai melhorar os gráficos do PS 2021. Bom, pessoal, vai melhorar os gráficos? Vai, sempre como costuma acontecer, ele irá melhorar os gráficos, só que, como vocês sabem, eles estão trabalhando no limite da Fox Engine, então, no PS 2014, eles introduziram pelo primeiro ano, eles foram se redescobrindo, foram se descobrindo novas novidades, foram conseguindo mexer melhor com essa engine, foram conseguindo colocar um gráfico muito bom, que é o que temos atualmente no PS 2020, porém já está no seu limite, já está no seu limite, se o pessoal, infelizmente, não aguenta muito mais do que já temos atualmente, irá se ter gráficos melhores, só que não pode esperar muitas coisas muito diferentes. Do PS, vamos dizer que do PS 2014 em relação ao PS 2020, é um jogo muito bem feito, só que no PS 2019, eu acho que começou no PS 2018, teve muitas melhorias gráficas, para o 2019 não teve tanta, para o 2020 não teve tanta e para o 2021 podemos esperar muito menos do que tivemos nesses últimos anos, mas deve sim ter melhorias gráficas. Eu acho que eu posso dizer para vocês que terá uma nova cara, um novo gráfico totalmente refeito do que temos no PS 2020, só quando esse novo motor gráfico for colocado. E a última pergunta, Sardio, surgiu também do Isla Santana, pessoal, eu selecionei a terceira pergunta dele, que diz, é se um dia teremos todas as licenças igual tinha no PS 2013, e será possível o PS e o FIFA ter 100% das licenças para os dois lados, de alguma forma, porque não tem a intro e o placar licenciado do campeonato italiano e o francês, já que tem a bola e o troféu. Primeiramente, vamos começar a responder se tem chances ou não de termos 100% de todos os campeonatos licenciados dos dois jogos, isso não vai acontecer, pessoal, não vai acontecer, infelizmente, isso nunca vai acontecer de os dois jogos terem 100% da licença, porque 100% é tudo, né, cara, tudo que se difere, é tudo que se difere do futebol ter presente nos dois games, isso não vai acontecer, porque tantas das suas empresas não vêm com muita ambição de ter todas as ligas licenciadas, né, pessoal, liga dinamarquesa, liga polonesa, tudo que é liga, eles não vêm com bons olhos ter todas essas ligas, porque realmente não são todas as ligas que são utilizadas, e também vamos dizer que essas ligas que são genéricas, que eu acho que foi sem as que ele se referiu, isso também não vai acontecer, como vocês sabem, no último vídeo do canal eu falei para vocês que a Liga renovou por 10 anos com a EA Sports, então isso irá acontecer com muitos anos, né, pessoal, então, possivelmente, se isso chegar a acontecer algum dia, nós não vamos nem estar vivos para presenciar isso, né, pessoal, eu acho que isso não vai acontecer se chegar a ter tanta Bundesliga, La Liga, Premier League, Libertadores, Champions League, licenciada no PES e no FIFA, isso não vai acontecer, infelizmente, ainda tem sim essa guerra de licenças entre Konami e EA Sports que os únicos que saem perdendo somos nós consumidores, né, que curtimos PES e FIFA sempre vai ter algum jogo com alguma deficiência em algum ponto. E a última pergunta é por que não temos os placares e tudo mais da campeonata italiana e do campeonato francês, porque são duas ligas que são 100% licenciadas no PES que não temos os placares licenciados, né, pessoal, isso realmente é complicado, delicado se tratar desse assunto porque para a Konami conseguir incluir nesses campeonatos, essa, vamos dizer que esses placares licenciados eles teriam que não apenas licenciar com a Liga, mas também com os pacotes televisivos, porque aquela, vamos dizer que aqueles placares não pertencem à Liga em si, né, pessoal, porque são, sim, aos canais televisivos que mostram esses placares, as transmissões dessas ligas, então eles teriam que negociar não apenas com a própria federação, mas com muitas outras entidades, né, principalmente as outras empresas também para conseguir fazer.